Poxa vida, só sobrou seu padrão na camisa E os seus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Marquei casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Pode mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô um vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou me esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é sua que não teve dó Poxa vida, só sobrou seu padrão na camisa E os seus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mais que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Não tem mais coletor Desendor Parece um pesadelo A completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou me esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou me esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é sua que não teve dó Me enganou todo esse tempo Eu juro que era eu Do seu coração Me traiu na minha cara Quem ama nunca vê O de mais saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um motel Aí me fez Pender no chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é novo Você não vale nada Saia da minha caça Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é novo Você não vale nada Saia da minha caça Coração de osso Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é novo Todo cachorro é novo Você não vale nada Saia da minha caça Coração de osso Coração de osso Coração de osso Eu sei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião E ouvir mondão E ouvir violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro E ouvir forró E ouvir mondão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar No condomínio fechado Vendeu um tênis De presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei O que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião E ouvir mondão E ouvir mondão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro E ouvir forró E ouvir mondão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Vem se apaixonado Vem 212.018 Vou começar no sol e usar fantasia Você não me desejava e eu nem te queria E de repente foi tudo mudando Com uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Ou se eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que onde eu estou Completamente meu Seu amor é meu E meu amor é seu Sei que onde eu sou Completamente teu Seu amor é meu E meu amor é seu Eu comecei no sol e usar fantasia Você não me desejava e eu nem te queria De repente foi tudo mudando Com uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais, uma força, um amor me chamando O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que onde eu sou Sei que onde eu sou Completamente teu Seu amor é meu E meu amor é meu E meu amor é seu Sei que onde eu sou Completamente teu Completamente teu Seu amor é meu E meu amor é seu Eu quero pra vida inteira Eu quero pra vida inteira Eu quero pra vida inteira Manda um abração a toda a galera da Rádio de Glória Rádio é uma estorrada do sertão do Sérgio Sim, mano, velho Há mais dias que não te vejo Mas a saudade e o desejo sempre vem me ver Nos meus sonhos estão presentes Não vejo a hora de adormecer Pra encontrar você Pra encontrar você Bastando a corda, cadê você? O seu amor me abandonou O dia passa é um louco pra te ver Aquele sonho de amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca na minha, dois loucos de amor E a gente faz amor, e a gente faz amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca na minha, dois loucos de amor E a gente faz amor, e a gente faz amor Lindo Fulá, Estúdio Music A marca da qualidade Há mais dias que não te vejo Mas a saudade e o desejo sempre vem me ver Nos meus sonhos estão presentes Então vejo a hora de adormecer Pra encontrar você Pra encontrar você Mas quando a corda, cadê você? O seu amor me abandonou O seu amor me abandonou O dia passa é um louco pra te ver Aquele sonho de amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca na minha, dois loucos de amor E a gente faz amor, e a gente faz amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca na minha, dois loucos de amor E a gente faz amor, e a gente faz amor Oh, 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 ah Oh, 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 oh Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijando as quatro, cinco bocas Com um beijo que tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai montar pra mim, se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com um beijo que tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai montar pra mim, se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai montar pra mim, se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Oh meu Deus do céu! Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacinha e o policia disse que seu caso não tem solução Opa, meu coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Daqui nós dois estamos sendo acusados de adultério Vou larga esse cara, eu larga essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela anda a nossa pra encher Vem, 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 vem! Audra o Sazê Não se arrependo esse pecado Erranda Eu tô ligando, né? Mano, eu tô ligando só pra te dizer Barruçado e oeka Tô dando um queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Larga no coração, recado sério Sua sentença é viver nas mesmas celas que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Vou deixar esse cara, se larga essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cena da nossa paixão Não quero advogado, quero regime pechado com você, amor Oh, nós estamos bagunçados e arrependo esse pecado Oh, não quero advogado, quero regime pechado com você, amor Oh, nós estamos bagunçados e arrependo esse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Seu juiz, prisão perpétua pra ela é fogo Por esse amor quase que morro, ela roubou meu coração Me entreguei de corpinha ao meu coração Mas tudo foi só ilusão, ela falava que me amava Mas a mentira é o forte dela, num shopping que foi surreal Quando a criança ali nos viu, chamando ela de mamãe Fiz e jogou nos braços dela, aquilo pra mim foi fatal Assinou a minha vida, agora só peço justiça Seu juiz, prisão perpétua pra ela é fogo Por esse amor quase que morro, caiu a depressão Seu juiz, se ela falar que eu fui um mentiroso Por esse amor quase que morro, essa mulher roubou meu coração Me entreguei de corpinha ao meu coração Tudo foi só ilusão, tudo foi só ilusão Assinou a minha vida Assinou a minha vida, agora só peço justiça Seu juiz, prisão perpétua pra ela é fogo Por esse amor quase que morro Por esse amor quase que morro, caiu a depressão Seu juiz, se ela falar que eu fui um mentiroso Por esse amor quase que morro, a mulher roubou meu coração Seu juiz, prisão perpétua pra ela é fogo Por esse amor quase que morro, caiu a depressão Por esse amor quase que morro, essa mulher roubou meu coração Seu juiz, prisão perpétua pra ela é fogo 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 Se inscreva no canal.